Alô, se tornam, espera para o rapaz fazer, esquecem! Não, 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 não! Tô, tô! Olha, até de pito embarado se tornam para aquela cova. É? Estou a expectativa para mim agora? Eu estou a ver... Anga-se, por aqui. Espera aí, por aí, tu vai sair. Mas eles podem ir para frente, pois vão vir para frente para todos. Oh! olá, como é que estamos hoje, está bom? é sobre a tua mãe, é sobre a tua mãe então, estás a gostar? dá-me 10 horas para mais um cedinho ela é que leva-se para cavalo Olá carcinha, que tal? Como é que te chamas? Patrício Ah, e tu? Matilas. E tu, como é que te chamas? É lá o maio. Mas vocês estão todas boazinhas, tá? E que? Ai, grande boião, que tu te olhas, poxa, até faz isto boiinho, hein? Olá. Olá, maginha. Ok, fica para o senhor. Olá, maginha, aqui, hein? Estás bom? Vais a para o seu estalte, é? Olha, Lieta. Lieta, ah, eu disse que você disse, há muitas vezes a gente vai fazer. Como é que te chamas? Como é que te chamas, hein? Diz Rui Miguel. Rui Miguel. E quantos anos estás? Quantos anos tu estás? Diz quantos anos estás. Ah, quantos anos tu estás? Não é, até a manhã. Agora não é quero, depois me chamar uma pequena vez. E muito forte. Aqui está na lista. Analisa os homens. Vá se... Vá nesse 홍 evitar o cuar. Vá no coar. Não dá pra não. A ciência. Vamos filmar que este povo. Aliás, e agora. Vamos lá. Não dá. Monatón? Monatón? O que é que a gente fica aqui? O que está aqui na minha filha? Atrás do Porto! Já, vamos lá! Vamos lá! O que é que é que é que é a Tichinha? Ata é tão pequena. É lindo! É só Tichinha! Ata é tão pequena! O nosso fichinho! Fichinho! É o fichinho, não? Fichinho! Há uma esposa! Fichinho! Não me dá tempo! Fichinho e ainda não há mais dito nada! O que é isso? 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 Se inscreve-se o que é isso? O que é isso? Spigas